Nos últimos vídeos nós viemos estudando o movimento unidimensional e nós vimos que sempre que a força é função só da posição, nesse caso, unidimensional, a gente pode definir uma energia potencial. E aí, em particular, a gente estudou o movimento quando a gente tem uma força restauradora proporcional à posição, que é o caso das oscilações harmônicas. O nosso objetivo nesse vídeo vai ser perguntar quando que a aproximação harmônica é uma boa aproximação e analisar alguns exemplos de potenciais, com interesse físico e tal. Então, quer dizer, a gente viu nos vídeos passados que para uma partícula em uma dimensão, o problema geral da mecânica corresponde a uma equação diferencial de segunda ordem, na qual esse f aqui é a função força, que vai depender, em princípio, da posição da partícula, da velocidade da partícula e do tempo. E aí, a gente viu o caso particular. Interessante, quando essa força não depende da velocidade e não depende do tempo, ou seja, quando ela depende só da posição, nesse caso, a gente sempre pode definir uma energia potencial da forma que f de x seja dado por menos du dx. Então, estou lembrando que está em uma dimensão, isso não vai ser verdade em mais dimensões, a gente vai ver. Mas, então, em uma dimensão, uma força que depende só da posição, a gente pode definir uma energia potencial. Em termos dessa energia potencial, a gente viu que a gente consegue definir uma grandeza conservada, que é a energia, de forma que a gente consegue reduzir o problema, então, a uma quadratura. Esse é o jeito técnico de dizer que a gente consegue, então, escrever a nossa solução. Em vez de precisar resolver uma equação diferencial, agora a gente precisa resolver uma simples integração. E aí, essa integração aqui vai envolver, implicitamente vai ser dado aqui o x de t, que a gente pode, então, isolar e obter o movimento completamente, que foi o que a gente fez até em um exemplo na aula passada. Mas essa é uma expressão, em geral, bem complicada. Se você puser aqui um u de x qualquer, é, em geral, bem enrolado você realizar essa integração. Em alguns casos, a gente consegue fazer exatamente, vocês vão trabalhar algum desses casos na lista. Mas essa é uma expressão que, muitas vezes, é difícil de você resolver exatamente. E aí, é interessante que, em alguns casos, você pode buscar aproximações. Uma das mais importantes e usadas é se você tiver uma energia que é próximo a um ponto de equilíbrio estável, por exemplo. Porque se você está perto de um equilíbrio estável, numa primeira aproximação, você pode aproximar esse u de x como sendo uma parábola. A gente vai fazer isso daqui a pouco mais sistematicamente. E aí, você pode, então, aproximar esse u de x como sendo um potencial harmônico, que a gente sabe resolver, que a gente discutiu bastante até agora no curso. E aí, o nosso objetivo nesse vídeo vai ser ver como faz isso sistematicamente e como que a gente pode avaliar o quão boa é essa aproximação. Sempre que o sistema for descrito por um potencial quadrático, ele vai se comportar que nem o sistema massa-mola, que é o sistema que a gente aprendeu a resolver em detalhes nos últimos vídeos. No ato, em geral, quando a gente tem, de fato, uma mola, essa constante da mola que aparece é um parâmetro tipicamente fenomenológico, porque é muito difícil a gente modelar a interação da mola com um bloquinho. Mas, em vários casos, a gente consegue, de primeiros princípios, fazer um modelinho para qual é o potencial de interação e descobrir quem é esse k, em termos de outros parâmetros do problema. Então, quer dizer, em alguns casos a gente consegue modelar direitinho. Eu deixo aqui, esse caso, pega um bloquinho, que tem uma densidade menor do que a do fluido. Aí, vocês veem lá na hidrostática, que ele vai ficar aqui, vai ter uma altura aqui, que ele vai ficar em equilíbrio, estável, que você pode obter igualando, empuxo a peso, aquelas coisas todas. Cara, chega agora e dá uma perturbadinha nele, empurra para baixo, ele vai ficar vibrando. E isso corresponde ao movimento harmônico simples. Eu peço para vocês modelarem esse problema e calcularem a frequência de pequenas oscilações, obterem a frequência de pequenas oscilações em termos de parâmetros do sistema. Então, vocês podem supor que esse bloco, a área dele de base é conhecida, a altura total dele é conhecida, a densidade do bloco é conhecida, a densidade do líquido é conhecida, aceleração da gravidade. Então, usando esses parâmetros, determinem a frequência do sistema. Vocês podem tentar proceder bem como a gente veio fazendo até agora no curso, né? Ver as escalas e tal, e depois fazer o cálculo. É um cálculo que não é muito longo. O problema que fica mais complicado é quando em vez de um bloquinho a gente tem uma esfera, tá? E aí, tentei fazer esse cálculo também, para vocês acharem quem é o U de X. Nesse caso, ele não vai ser direitinho uma parábola, né? Exceto para pequenos deslocamentos. E aí, tentei analisar esse problema também por simplicidade, só para a conta não ficar chata, ou ficar menos chata. Considera que a esfera tem metade da densidade do líquido, tá? Só para facilitar. Um outro interessante é um cone, que também não vai ser uma parábola, exceto para pequenos desvios do equilíbrio. E pode também achar a frequência. Enfim, não precisa fazer todas, escolhe aí um que vocês gostem. Mas vale a pena para realmente ver essas engrenagens. Tem algumas situações físicas onde a gente consegue efetivamente ter um modelo de X, a partir de forças de vínculo, como é o empuxo, né? Que vocês estudaram lá nos cursos anteriores. Ou a partir de outras modelagens. Um caso particularmente famoso, que a gente não vai estudar em muito detalhe aqui, mas que vai aparecer muito para vocês em quântica e na matéria condensada também, é o chamado potencial Leonard Jones, que estuda a interação entre os átomos. Então a ideia é que você tem dois átomos. Você observa que para longas distâncias você tem uma força atrativa, que faz eles querem grudar um no outro aqui. E aí tem alguns modelos de mecânica quântica, né? Que mostram que essa força é proporcional aqui. O potencial, desculpa, é proporcional a 1 sobre R⁶, usando os modelinhos de eletromagnetismo e tal. Mas aí você observa que quando elas ficam muito próximas, se você tenta aproximar muito elas, você tem uma repulsão aqui, uma forte repulsão, quando as nuvens eletrônicas começam a se superpor. E aí você tem aqui, para modelar essa repulsão, você bota aqui um potencial 1 sobre R¹². Isso aqui é um modelo, você fica com parâmetros nesse modelo. O importante é que você bote aqui uma potência bem maior que o outro, porque aí o que acontece é que agora nota que quando R é pequeno, esse é o cara que manda, que é um termo positivo repulsivo, né? Que faz eles quererem se afastar. E quando a distância é grande é o termo atrativo que manda. E aí você fica com parâmetros Epsilon e Sigma, e você pode usar isso até para modelar as interações intermoleculares, você escolhe Epsilon e Sigma para bater com os valores que você observa. Não vou entrar muito nisso, porque realmente precisaria de quântico, mas é só para dizer que esse caso, né, você tem aqui que pode ser descrito por um potencial que você modela. Você conhece um U de X, né? Nesse caso, o X seria esse R da separação entre os átomos, tá? Como último exemplo, mencionar que a própria interação do elétron com o núcleo pode, no primeiro aproximação, ser tratada como uma interação massa-mola, onde essa mola aqui, isso aqui é totalmente uma representação pictórica, isso aqui é uma interação eletromagnética. Nos cursos de elétron, vocês vão ver como que modelando, botando aqui a força elétrica entre eles, pequenos desvios do equilíbrio vão corresponder a oscilações eletrônicas. E dá para estudar várias propriedades do material com esse modelinho, que às vezes é chamado modelo de dispersão de Lorentz. Você consegue estudar muitas propriedades de absorção e de ondas eletromagnéticas pelo material. Vocês vão ver isso em elétron e em matéria condensada. Tem muita física interessante aqui. Vamos agora formalizar um pouco essa discussão e ver como que a gente pode tratar essa questão da aproximação harmônica. Então, a partir de agora, supõe que a gente sabe quem é o de X, por algum modelinho, seja dos slides anteriores, seja porque alguém te deu essa dependência funcional, você mediu de alguma forma. Mas, então, a partir de agora, supõe que você conheça o de X e aí você pode sempre fazer o gráfico dele como função de X e você tem um gráfico dessa maneira. Então, qual é a ideia da aproximação harmônica? Se você tem uma energia qualquer, como essa indicada aqui, você tem uma energia que está te levando para bem longe do fundo do poço. E aí, em geral, você vai ter que usar aquela expressão complicada que está lá no início do slide, no início da nossa apresentação. Mas, se eu te der uma energia que está próxima aqui ao fundo do poço, numa primeira aproximação, você pode tratar esse poço como sendo perfeitamente parabólico. Você vê que essa aproximação, de fato, quebra se você começa a sondar energias mais altas, como essa que está tracejada aqui. No entanto, para pequenos desvios do equilíbrio, você vai ter um comportamento bem parecido do oscilador harmônico. E agora, vamos, então, formalizar um pouquinho isso. O que a gente vai fazer, então, é, a partir desse ponto de mínimo, fazer uma expansão inteira do potencial. A gente aqui está definindo que linha corresponde à derivada com relação a X. E depois de calcular a derivada, você tem que substituir no ponto que você está expandindo, que, no caso, é o ponto que minimiza aqui o potencial. Então, próximo a esse XM, eu posso dizer que o meu potencial vai ser o U nesse valor de XM, que é esse U de XM aqui. Então, isso aqui vai ser essa entrada aqui do gráfico. Isso aqui é o U de XM. Em geral, muitas vezes, você toma isso aqui como zero, sem perda de generalidade. Lembre que o potencial é definido a menos de uma constante. E aí, o segundo termo é o termo linear. Nota que se você está expandindo em torno de um ponto de equilíbrio, essa derivada é nula. Então, esse caso aqui é zero. Em outras palavras, a derivada do potencial é a força no ponto. E se você está em um ponto de equilíbrio, por definição, essa força é zero. Então, realmente, você vê que quando você está expandindo em torno de um equilíbrio, o U de X, ele sempre vai ter como primeiro termo, não nulo, relevante, esse aqui pode até ser não nulo, mas o primeiro termo que depende de X é o termo quadrático. E aí, esse coeficiente aqui é muito especial. E aí, se o equilíbrio é estável, esse cara daqui vai corresponder exatamente ao que a gente estava chamando de K. Esse cara daqui é o K da mola. Em resumo, pragmaticamente falando, a ideia é que se você pega um U de X que você conhece, e esse U de X tem um mínimo, por exemplo, em Xm, em torno desse mínimo, numa primeira aproximação, eu posso dizer que o meu potencial é uma parábola e é dado por essa expressão. Essa é a expressão exata de um oscilador harmônico, de modo que é um oscilador harmônico cuja constante da mola é dada por esse U duas linhas. Então, se você tem um U de X e está próximo a um ponto de equilíbrio estável, você expande, pega a derivada segunda, e isso vai corresponder ao K da sua mola. E aí, isso vai corresponder ao oscilador harmônico, que oscila com frequência raiz de K sobre M, cuja solução é aquele seno e cosseno que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, está tudo aqui nessa aproximação. Nota que esse U duas linhas de X, a gente está supondo que ele é positivo, porque a gente está no equilíbrio estável. Se você pegar um potencial derivado duas vezes e achar que no ponto de equilíbrio essa derivada segunda é negativa, você descobre que, na verdade, você está no ponto de mínimo. Desculpa, você está no ponto de máximo do potencial, você está no ponto de equilíbrio instável. E você pode também, em torno de um ponto de equilíbrio instável, fazer uma aproximação harmônica. O problema é que, como é instável, logo que o corpo começa a se mover, ele vai cada vez para mais longe desse ponto. Então, essa aproximação não é tão útil, porque não adianta você resolver a equação diferencial com essa aproximação, no caso, instável, porque ela vai ser boa só no iniciozinho, e depois ela deixa de ser. Agora, no caso estável, não. Se você começar com uma energia bem próxima do fundo do poço, ele realmente vai ficar oscilando ali harmonicamente o tempo todo. No máximo, sua aproximação pode ser ruim, que você deixou de colocar termos que dependem da velocidade e tal, que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Mas, quer dizer, a aproximação do U de X vai ser boa ao longo do movimento todo, a menos que você bote uma força externa, dê um petelé para ele subir, qualquer coisa. Mas, enquanto ele ficar restrito a essa energia pequena, essa é uma boa aproximação. Por isso que, realmente, a gente faz isso, sobretudo, quando é um ponto de equilíbrio estável, quando o K é positivo. E aí, aqui, a gente tem tudo que importa. Nota, outra coisa, que o mesmo potencial, se você for olhar para X lá na frente, ele pode ter outro ponto de equilíbrio, um X mínimo 2, um XM2. E aí, você tem que dizer, dependendo das condições iniciais, onde que ele começa. Então, nota que essa mesma energia, que, para esse XM aqui, visualmente, a gente já vê que não é uma boa aproximação tratar esse cara como uma parábola, porque, realmente, aqui, para essa, quando a partícula chega próximo dessa energia, o potencial de verdade que ela tem preto está bem longe aqui da nossa linha tracejada azul. Essa mesma energia, para essa outra, para esse outro mínimo XM2 que eu desenhei aqui, ela já é uma... já parece bem melhor, né? Então, como é que a gente quantifica isso? Como é que a gente pode saber o quão boa é a nossa aproximação harmônica? Vamos segurar até o próximo termo. Pega o termo aqui, que é o U3' calculado em XM. E aí, quando você pega esse termo, você pode comparar agora as contribuições relativas de um e de outro. Então, chama esse termo daqui todo de alfa, né? Então, só para a ordem de grandeza, quer dizer, esse termo vai ser desprezível, né? Se a razão entre ele e o termo anterior for muito menor que 1. Então, define aqui esse X menos XM como sendo um ΔXM, tá? Como está ilustrado, como está escrito aqui. Um ΔX, desculpa. Ou seja, quanto você está desviado do equilíbrio. E aí, você vê que a condição, né? Para você ter uma aproximação harmônica boa é essa razão ser muito, muito menor do que 1. Então, é... Então, nota que realmente, quanto menor o alfa, melhor, né? Porque se o alfa é pequenininho, você tem que ter realmente um X muito grande para isso aqui deixar de valer. E assim por diante. Então, nota que isso aqui relaciona as escalas físicas do seu problema, né? O K tem a ver justamente com a propriedade da interação. O alfa tem a ver também, né? Com a propriedade da interação, que é derivar 3 vezes o potencial e substituir na posição de equilíbrio. Então, a partir dessas escalas, você descobre qual é a sua escala de comprimento onde a aproximação harmônica começa a quebrar. E só um comentário por fora, né? Quer dizer, às vezes, justamente, a quebra da harmonicidade é fundamental. Então, vocês vão ver lá em matéria condensada que a explicação microscópica da dilatação térmica, né? Ela requer termos justamente anarmônicos, né? E aí, aquele potencial lá de Lennard Jones que eu botei antes para vocês, vocês vão ver que ele tem um termo cúbico. E para explicar a dilatação térmica, que a gente vai precisar dele. Tem efeitos físicos que, na verdade, para você entender o que está acontecendo, você vai precisar ir além mesmo da sua primeira aproximação, tá? Mas você espera. Então, aqui a gente tem como quantificar até onde a minha aproximação harmônica continua boa. Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, por exemplo, imagina que o alfa seja zero. Aí, por essa equação, quer dizer, qualquer Δx que você bote vai continuar sendo muito menor que 1. Mas, claro, isso não quer dizer que a aproximação harmônica seja boa em todos os x, né? Porque aí você tem que levar em consideração o próximo termo. E isso acontece em particular se o potencial for simétrico, né? Por exemplo, nesse caso aqui que o potencial é simétrico, ele não vai poder ter um termo proporcional a x menos xm³. Porque se tivesse esse termo, quando você troca, se você chega em Δ para a direita, você vai somar um Δ³. Mas se você chega em Δ para a esquerda, você vai subtrair Δ³. Então, o potencial simétrico ele só vai poder ter potências pares, né? Embora, só destacando, quer dizer, sempre que o alfa for igual a zero, você tem que ir para o próximo termo. Se o potencial for simétrico, você garante que o alfa é zero. Se ele não for simétrico, ainda assim, pode ser que seja, em algum caso específico. E aí, o ponto é, sempre que o alfa for zero, você... Então, quer dizer, se o alfa for zero, agora o de x, a primeira correção do termo quadrático vai ser o termo quártico. Mas a lógica é a mesma. Define isso aqui tudo como sendo β. Ou seja, para ser β agora, assim que você vê, a derivada quarta do potencial. E aí, calcula a razão entre o termo quártico e o termo quadrático. A aproximação harmônica vai ser boa se você tiver desviado do equilíbrio e satisfazendo essa condição, tá? Então, agora... E vocês podem fazer isso para potências mais altas. Então, a lógica é sempre essa. Você pega a primeira correção e vê a partir de que x ela vai começar a contribuir mais. Você poderia imaginar, será que não tem nenhuma função matemática louca que, de repente, por exemplo, a contribuição de x à quinta começa a ser relevante antes da dx à quarta? Bom, vocês podem desenhar... Sim, se vocês quiserem criar funções matemáticas que têm essa propriedade, sim. Mas são funções que, assim, não aparecem em contextos físicos, tá? Então, realmente seria um caso muito, muito raro, muito patológico para isso acontecer. Tipicamente, você vê... a primeira correção é suficiente. Mas se você quiser garantir isso ou uma coisa que você não pode errar nunca de jeito nenhum, você, enfim... Pega aí a seguinte ou até duas além. Mas, realmente, aí, quer dizer... A chance de você ter alguma situação física em que a derivada mais relevante começa a importar é uma derivada de ordem muito alta. Ela é muito rara. Peço para vocês pensarem até por argumentos de escala e análise dimensional por que é tão difícil isso acontecer no sistema físico. Pensem nisso e aí tragam qualquer coisa para o nosso vídeo para o nosso encontro para a gente discutir, tá? Mas, enfim, como assim... Funciona virtualmente todos os casos pelo menos todos os casos que eu conheço. Você pega a primeira correção no nulo e vê se ela... quando que ela se torna dominante. E aí você tem uma escala de comprimento onde quebra a sua aproximação harmônica. E nota o seguinte... Se K for zero você não tem regime harmônico, tá? Não existe nenhum deslocamento de equilíbrio que possa ser tratado harmonicamente. Claro que aí esse termo daqui não está presente. O primeiro termo vai ser ou o termo cúbico... Bom, não pode ser o termo cúbico, né? Não seria equilíbrio estável, né? Aí o primeiro termo vai ser quártico mesmo, né? Que nem está aqui no desenho. Que nem está aqui nessa expressão, tá? E isso pode acontecer. Não é comum, tá? Mas pode acontecer do termo quadrático C zero. Ou seja, da concavidade C zero. E uma situação física na qual isso acontece é que às vezes você consegue sintonizar o parâmetro externo que está colocando o seu corpo no equilíbrio estável. E dependendo de como você ajuste ele, ele pode se tornar um poço, né? Num morrinho. Ou seja, ele pode tornar o equilíbrio estável no instável. E aí por continuidade quando você faz essa transição você passa num ponto que a concavidade é zero, né? Ela vai de positivo para negativo. Mas enfim, depois até nas listas eu vou botar um exemplo, né? em que C é igual a zero. Mas isso é uma situação muito incomum realmente. Quase sempre você já tem um C diferente de zero, tá? Quando você tem um equilíbrio estável. Mas é um cuidado a se tomar. Se acontecer de você expandir em segunda ordem e não ter, esquece. Nenhuma aproximação vai ser harmônica. Fisicamente significa que mesmo para pequeníssimas amplitudes o período vai sempre depender da amplitude. Você não vai ter um regime harmônico, né? Então isso encerra esse vídeo. Qualquer discussão peço que vocês levem para o nosso encontro presencial. Obrigado.